Nesse vídeo eu vou jogar com a nova carta lendária, o pescador, na nova arena do barco do pescador Dentro de um ambiente diferente, com uma nova skin na torre do rei e nas torres das princesas Tudo isso agora você vai conhecer aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estamos aqui pra mostrar pra vocês agora sim, enfim, o novo, a nova carta lendária O pescador, sim, o pescador Nós estamos aqui já dentro do Clash Royale na versão do desenvolvedor Muito obrigado Supercell pela moral também, muito obrigado, tamo junto Testando aqui pra vocês em primeira mão, antes de ser lançada O pescador, a carta lendária, a mais nova carta lendária Que tá aqui pra vocês Pescador nível 13, já coloquei no nível máximo Lendária, custa 4 de elixir O seu ataque é de longo alcance Puxa inimigos para perto E o impulsiona para construções inimigas Extremamente proficiente na arte renomada do Peixe na fuça, mano! Isso mesmo, ele tem ali 277 de dano, 184 de dano por segundo aí no nível máximo, né? 1168 de vida Velocidade de impacto ali 1,5 Velocidade média, alvo somente terrestre Então não adianta querer puxar o que vem aéreo aí Um bebê dragão, um mega servo, não dá E o alcance é físico médio Tá, vocês vão entender isso aí tudo também Aqui está, no nível de torneio Cai pra 800 a vida dele E aí, 190 de dano 126 de dano por segundo Pra vocês entenderem, entendeu? É mais ou menos isso aí Agora a gente vai ver Isso tudo aqui que a gente leu Essa nova carta Dentro da arena Eu vou mostrar pra vocês agora A jogabilidade, a gameplay Eu vou jogar com a nova carta Então, se liga só É isso, rapaziada Já estamos aqui numa batalha amistosa Onde eu vou jogar contra mim mesmo Tá aqui no celular E aqui no iPad também A conta do desenvolvedor Nas duas contas E eu vou mostrar pra vocês aí Um pouco como funciona a jogabilidade Do pescador E aqui você já pode ver Antes de começar a jogabilidade Eu vou mostrar pra vocês Aqui você já vê a nova skin Da torre do rei E das torres da princesa Tá aí, ó É o estilo de um aquário Pra comemorar a inundação Que é o tema Do... Da season 1 Do Clash Royale Bom, vamos lá Primeiro vamos começar aí Depois eu mostro com detalhes Algumas coisas a mais Bom, vamos começar Fazendo um teste básico Vou colocar um corredor Aqui de trás E agora vejam Como vai ser aí A interação Do novo personagem O pescador Quando ele estiver ali Passando o corredor Ele vai rodar ali Rodou Puxou E aí bate um pouco ali também Tira o corredor Bate ali E aí com isso Ele vai diminuir a chance Dá pra fazer outras interações também Mas ele puxa o corredor Tira o corredor ali Da... 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 Da torre, né? E aí também Você vê a outra interação Que é ele se jogando Em uma construção Ele arremessa a âncora E se joga Se impulsiona Na construção Vou mostrar pra vocês Isso daqui, ó Agora Dessa forma aqui, ó Coloquei um canhão Defensivo E aí você vai ver Que eu vou pôr aqui O pescador aqui E olha o que ele vai fazer, galera Olha o que ele vai fazer Ele vai indo ali Ele para ali na meiuca Vai rodar a sua âncora E ele se joga No... No canhão ali Pra destruir o canhão E... Aí deixa o seu peixe Na arena E ainda caem algumas bolhas Ali da interação Dessa mecânica dele Muito bacana, galera Vamos ver agora Com outras cartas Como ele se sai Bom, vamos lá agora então Com o gigante Vou botar o gigante aqui, ó Já ali na meia Vamos ver se ele consegue Puxar um gigante Será que dá certo? Vou botar o pescador aqui, ó Bem nesse canto Bem nesse meiuca ali, ó Pra ver se ele consegue Trazer o gigante Trouxe o gigante E aí você consegue Dar suas interagidas ali Travar Fazer com que o gigante Nem chegue a dar dano Na torre Você consegue travar ele De todas as formas ali Pra ele não conseguir Pra ele não dar dano Na torre também E aí ele se arremessa também Ali na torre Vamos dar uma fulha ali Só pra ver o que pega também Vai batendo ali Olha como bate naquela torre Tira bastante também, hein galera Então Mais uma tentativa Agora vamos tentar Com outro personagem Vamos fazer agora Uma interação Pra ver se dá pra Tirar o mineiro da torre Olha que doideira Vou tentar ser bem rápido Coloquei o mineiro ali E vamos ver se ele puxa Pra tirar ali o mineiro Daquela torre E vamos ver o que acontece Puxou ali Tirou da torre E você consegue se safar Do dano do mineiro Isso é muito importante também Bom galera Agora o teste É com a Tesla Vamos ver com a Tesla Como ele se sai ali Se ele puxa também Ela levanta Ele se joga nela E aí começa A bater nela também Isso de repente Me deu uma ideia De quem sabe Se você tem ele Por trás de um gole Alguma coisa assim Um goble gigante O cara tem uma torre inferno Você pode puxar na frente Aí pra você tomar o dano E não o que vem por trás Entendeu Dá pra fazer algumas jogadinhas Com certeza os pro players Vão fazer muito isso daí Bora ver outra interação então Vamos tentar ver se no dash Ela puxa Essa nova carta Puxa a bandida Não sei se vamos conseguir Exatamente no mesmo segundo Vamos ver se a gente consegue Vou tentar colocar aqui ó Exatamente no mesmo segundo Lá vai parar pra dar o dash Não puxa Ah puxou Puxou ali Mas agora a gente não sabe Se puxou no dash Ou se acabou puxando depois Que ela já tinha encostado nele Bom Vamos tentar outra Outra interação Com a nova carta Vamos lá Que agora a ideia É tentar puxar uma carta Pra ativar a torre do rei Com o pescador Será que funciona? Vamos tentar agora Galera Vamos tentar agora Já coloquei meu corredor Vamos ver se ele vai conseguir Eu vou botar bem aqui ó Bem aqui E vamos ver se ele vai conseguir Ali ativar Ele já vai puxar ali ó O corredor Ativando Ativando a torre Olha que loucura Ativamos a torre Com o pescador Muito bom Bela ativação E aí curtiu? Acho que dá hein Então é isso Funcionou Então agora bora lá Vamos ver Vamos ver a nova arena Nova arena lendária? Se liga só então É galera Essa aqui é a nova arena Do Clash Royale A nova arena lendária Quem tá com mais de 4 mil troféus Vai batalhar aí Na nova arena lendária Olha que linda Olha que linda essa arena Ela é sim feita Dentro de um barco Ela é um barco né Você tá vendo aí a tela Ela é um barco E aqui você já vê Algumas coisas a mais Sim, sim Bom Primeiro você já tá vendo As torres aí Da minha conta Essa conta que eu tô usando Não essa Essa aqui não Essa conta que eu tô usando Que tá aparecendo pra vocês Tem aí os 3 As 3 torres né A torre do rei E as 2 torres da princesa Com aquele tubarão É quase que um aquário Eu vou mostrar pra vocês também A interação que acontece Quando derruba elas Mas outra coisa legal É um novo desafio Temos 2 novos desafios Vou falar sobre isso No próximo vídeo Mas neste vídeo Você já vai ver Um dos desafios Que é esse daqui O desafio aí Do pescador Ele vai funcionar Mais ou menos Como aquele desafio De liberar um dragão Quem libera o primeiro dragão Primeiro o dragão Quem destrói o primeiro dragão Acaba ganhando ele pra si E ele ajuda no ataque Então você vai ver agora O seguinte ó Eu vou colocar aqui ó O pescador aqui Ele vai começar a bater No outro pescador Aquele que tá no meio Da arena ali galera E aí Se eu derrubo ele Se eu ganho ele Se eu mato ele ali ó Você vai ver que ele vai Ficar dando dano ali Eu posso ajudar no dano também Bater bastante aqui Fazer bastante coisas Dá até uma furiazinha E se eu derrubo ele Ele vai virar ao meu favor E vai atacar a torre contrária Eu vou até ó Botar mais um aqui Pra dar aquela loucura E aí a gente vai ver aí Uma pancada de De lenha De pescadores Lenhadores De pescadores Indo com tudo ali Pra cima Daquelas torres Mais uma coisa muito legal Que eu quero mostrar pra vocês também É o que acontece Quando a torre A nova torre do rei A torre da princesa Que são agora Um aquário Caem Quando elas quebram O que acontece Agora a gente vai ver aqui O que acontece Quando cai aquela torre Da princesa A gente vai ver ela ali Ele vai bater Vai derrubar aquela torre ali Já vai cair E aí a gente vê Que ele fica ali Daquele jeito É como se fosse quebrado ali A construção A base normal né Agora olha o que acontece Quando derruba Uma torre É Da nova torre Com a skin Do tubarão né Aquela skin Que é um aquário Um tubarão Olha o que acontece Vamos ver lá O que acontece Quando derruba hein Olha aqui Ficou bonito Ficou bonito Dá uma olhada Como vai ficar aqui O chão A torre Destruída Quando ela cai Quebra os vidros Tem a interação Só não solta O tubarão Seria demais Se soltasse o tubarão E o tubarão Comesse as tropas Ali Isso é um doideira né Mas olha que bonito Que ficou Outra coisa legal Detalhes Você vê aqui Na lateral Você vê gigante Tomando sorvete ali Ele se mexe Tomando sorvete E tal Tem os goblins Tem o goblizinho Balançando as perninhas ali Tem o bárbaro Tem a arqueira A galera ali assistindo As batalhas Muito legal né As bombas aqui nas laterais Também ó Vocês vão ver né Que bonita Muito legais Muito legais mesmo Parece até o símbolo do Do Brawl Stars Ali que tem no Brawl Stars Também Essa então É a nova arena lendária Arena do barco Eu vou mostrar pra vocês então Como ela fica Lá nos troféus Agora Então é isso É com essa nova imagem aí Da arena lendária O barco visto de cima Que eu fecho esse vídeo Muito bacana Dizendo até inclusive Que teremos mais um vídeo ainda hoje Fiquem ligados Porque vai ser muito bacana Vocês vão gostar Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu já deixa o seu like Se inscreve no canal Tamo junto É nóis E falou Ah não esquece Se inscreve aqui mano Não sai sem se inscrever não Deixa o seu like É isso E mais novidades Eu volto pra trazer aqui pra vocês Tamo junto Falou Abraço É nóis Fui Tchau 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 Tchau